De acordo com o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, WTTC, em 2016 o turismo contribuiu com 6,5 bilhões de dólares no Produto Interno Bruto do Estado do Rio. Reconhecida mundialmente como porta de entrada de visitantes nacionais e internacionais, a cidade do Rio de Janeiro tem uma característica ainda pouco explorada, que é a proximidade de municípios com excelentes vocações turísticas, como Petrópolis, Angra dos Reis, Paraty e Búzios, por exemplo. Outro segmento que voltou a crescer e apresenta enorme potencial na economia fluminense nos próximos anos é o de óleo e gás. Dados da Federação das Indústrias do Estado do Rio, Firjan, revelaram que no primeiro bimestre de 2018 a arrecadação dos royalties no Estado aumentou 26%. A estimativa é que até 2030 o volume de investimentos em exploração e produção do petróleo chegue a 175 bilhões de dólares. Perguntado sobre quais devem ser as prioridades para os próximos quatro anos, líderes das instituições que integram o Fórum de Desenvolvimento do Rio afirmaram que a recuperação econômica passa pelo incentivo ao crescimento do interior do Estado. O Rio em Foco Especial Agenda de Futuro está no ar. Na cidade do Rio, Pão de Açúcar e Corcovado são pontos turísticos famosos que atraem turistas de todo o mundo. Mas há também maravilhosas praias de leste a oeste do Estado e atrações como museus, parques e monumentos que contam um pouco da história do nosso país. A gente também tem que mostrar para quem nos assiste agora o que é o turismo efetivamente. Segundo a Organização Mundial do Turismo, o turismo é a pessoa que se desloca da sua residência e vai para uma outra cidade por uma noite até 364 noites. Se ele passou um dia na cidade e foi embora, ele não é um turista, ele é um viajante, é um excursionista, né? Não é bem isso que a gente está atrás. Nós estamos atrás daquela pessoa que venha para as nossas cidades e que se hospede nos hotéis, nos meios de hospedagem, pousadas e etc. Por uma noite, no mínimo, e conforme for, dependendo do evento, por quatro, cinco, seis e por aí vai, né? Então, o nosso trabalho no turismo é esse, trazer pessoas de fora que tragam recursos financeiros de fora do Estado ou de outras cidades para virem para o nosso Estado injetando esse recurso na nossa economia, promovendo os hotéis, os restaurantes, os agentes de viagens, os taxistas, guias de turismo, todo mundo ganha. Tem uma história, Geisa, que é preconizada pelo Ministério do Turismo, que diz que o turismo movimenta 52 atividades econômicas diferentes. Eu estive agora, essa semana, na Abave, e lá uma pessoa que é vice-presidente da Abave Nacional, ela trouxe uma notícia que eu fiquei estarecido, né? Na verdade, o turismo não impacta apenas 52 atividades, não, tá, Geisa? São 512. Eu fiquei impressionado. Por quê, Geisa? Qualquer pessoa que venha de fora para o Rio de Janeiro é uma pessoa a mais na nossa cidade. Vai consumir água, vai consumir energia elétrica, vai consumir tudo que tem na cidade. Para o cidadão, o visitante também passa a consumir. Então, turismo é muito mais do que a gente imagina. Eu acho que o Estado tem uma vocação natural para o turismo, pelas belezas naturais. Eu conheço o mundo inteiro, já viajei pelo mundo inteiro, trabalhei 5 anos nas Nações Unidas e jamais encontrei uma cidade, um local com belezas naturais tão grandes como tem o Rio de Janeiro. Nós estamos estragando. Então, quer dizer, o turismo é um fator que nós devemos prestar muita atenção. Para isso, nós precisamos cuidar do meio ambiente. Nós não podemos deixar aquela lagoa Rodrigo de Freitas se deteriorar. Nós temos que despoluir a Baía da Guanabara, que é um local que daria um incremento do turismo fantástico se ela estivesse bem limpa e assim por diante. Para atrair turistas, também é preciso investir na qualidade de vida da população que vive nas cidades. Nosso trabalho, enquanto profissionais, enquanto atividade econômica, etc., a gente tem como princípio básico informar os nossos governantes, aos nossos legisladores, não é só aqui do Estado, em cada cidade, aonde existe um convention bureau, o nosso trabalho é informar. Então, a gente precisa dizer para o nosso gestor público municipal que a cidade precisa de ter uma infraestrutura adequada para os visitantes e para o cidadão, não é, Gê? Sim. Então, não adianta, nós queremos provocar turismo em cidades que não tratam o seu cidadão de forma honesta, de forma certa, porque o visitante repara. É como se fôssemos nós visitando uma cidade diferente, que você chega naquela cidade e você vê uma população desassistida, esgoto a céu aberto, uma rua mal sinalizada, um sinal de trânsito sem funcionar. Isso tudo é infraestrutura e isso tudo é necessário, tanto para o cidadão quanto para os nossos visitantes. E como é que vocês podem ajudar justamente em levar essas agendas à frente? Como é que a FCBB pode atuar junto ao Legislativo para poder avançar com essas pautas? Cada convention bureau atua de forma isolada no seu município. A federação atua no âmbito do Estado. Então, nós defendemos o interesse de todos os convêncios aqui na capital, ou melhor, no nosso governo central, que é o nosso executivo e o legislativo. No legislativo, nós temos aqui uma comissão de turismo, onde a federação tem um assento. Nós temos o Conselho Estadual de Turismo, também onde a federação tem um assento, tanto um titular quanto um suplente, e é onde nós levamos as demandas de todo o interior para o nosso Estado. Além desses dois fóruns, que a gente considera importantes, para mim, o mais importante do Estado hoje é o Conselho Estadual de Turismo. É o maior fórum do turismo, de forma isolada. E o segundo maior fórum, para mim, é o fórum de desenvolvimento da LERJ. Aqui, nós estamos na casa dos nossos deputados estaduais. Não tem lugar melhor de se falar sobre Estado como na casa de um legislador estadual. Então, o nosso trabalho principal é esse. Qual é a demanda de cada cidade onde tem um convention bureau, que são demandas isoladas, às vezes não são iguais, são demandas diferentes, e a gente pode trazer para dentro da LERJ ou para dentro do Conselho Estadual. Após as Olimpíadas e Paralimpíadas em 2016, o Rio de Janeiro mergulhou em uma crise sem precedentes, que fez crescer os índices de criminalidade, repercutindo na imprensa internacional. Hoje, o desafio do setor de turismo é atrair grandes eventos para aumentar o fluxo turístico e ocupar os hotéis construídos para esses mega-eventos. A notícia boa é que os municípios do interior também têm potencial para sediar congressos e feiras. Segundo a Organização Mundial do Turismo, eventos, a maioria, quase 91% dos eventos no mundo, são abaixo de 300 pessoas. Olha que número esclarecedor, né? No mundo, quer dizer, pouco, menos de 10% dos eventos mundiais são acima de 300 pessoas. Então, quando a gente fala 300 pessoas, é um número que cabe em qualquer cidade do interior do Rio, qualquer tipo de evento. Como a gente quer trazer eventos internacionais, nós estamos prontos para receber eventos de até 5 mil pessoas. Macaé tem uma estrutura hoteleira maravilhosa, Cabo Frio tem outra, Búzios, Paraty. Paraty é a maior rede de pousadas, talvez, do Brasil, no mesmo lugar, num destino tão pequenininho. Você tem o maior número de pousadas existentes numa mesma região. Angra tem vários resorts. Quer dizer, o estado do Rio, como todo, Niterói. Niterói agora recém fundou o Convento de Birô. É uma cidade que tem uma hotelaria muito boa, tem vários atrativos para serem visitados. Então, existem diferenças? Existem. Mas o que eu quero deixar bem claro? O Rio Convento de Birô, por ser tão grande, em uma cidade tão grande, ele pode disputar eventos de acima de um milhão de pessoas, com tranquilidade. A cidade do Rio está pronta para isso. Mostrou, Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, né? Nós estamos preparados para receber um grande número de pessoas na cidade do Rio. Mas nós também estamos prontos para receber muitos visitantes no interior do estado. Cada cidade pode trazer, captar um evento internacional, né? E vai movimentar a estrutura existente, vai gerar emprego, vai gerar renda. É o trabalho de um Convento de Birô. Mas, para que isso aconteça, é necessário investir também na infraestrutura das cidades. Tem um problema muito sério de infraestrutura no interior. Você tem algumas regiões, você tem um problema muito grave de acesso, por exemplo, à internet, na rapidez, na velocidade da internet. E hoje, vários equipamentos utilizados nas lojas, eles dependem, basicamente, desse tipo de tecnologia. Inclusive a nota eletrônica. Nota eletrônica, né? Então, outro dia, eu me lembrei, eu fui à posse no BNDES e estava se falando de duplicata eletrônica. Eu falei, poxa, que avanço, né? Mas se eu tivesse internet, era mais fácil, né? Porque se a internet tivesse uma velocidade compatível com a necessidade e com a tecnologia que é disponibilizada, tudo seria mais fácil. Então, acho que infraestrutura para o interior seria um ponto muito importante para que o Legislativo focasse nisso. Em relação às vocações de cada uma dessas regiões, o comércio acaba sendo um ponto importante de evidenciar essas vocações. Há um debate e uma expectativa também de participação dessas regionais nesse diálogo sobre desenvolvimento? Sim. Inclusive a Fecomércio, ela está começando agora um processo da criação de delegacias no interior, delegacias regionais, da região serrana, do Médio Paraíba, enfim, do noroeste, fluminense, exatamente para explorar essas características. Porque é um Estado com uma capacidade de empreender enorme. Se você tirar uma ideia, o Estado do Rio de Janeiro, a produção econômica por metro quadrado é enorme. É duas vezes a de São Paulo, 17 vezes a de Minas. E isso tem que ser explorado, porque isso nos favorece muito em logística. E como você tem uma proximidade muito grande das atividades econômicas, você pode fazer a interação entre elas de uma maneira muito fácil. Existe o Conselho Estadual de Turismo que já se reúne nas nossas instalações. Nós estamos criando agora o Conselho de Turismo, o Conselho Empresarial de Turismo, para unir todos os atores desse setor, para que possamos ali discutir tanto as necessidades quanto os projetos de futuro. Nós sabemos que o turismo é um dos produtos mais valiosos do nosso Estado. E, infelizmente, nós estamos passando por um momento de muita dificuldade. E nós entendemos que nós temos que ser os atores principais para a retomada do desenvolvimento nesse aspecto. Estamos preparando para o final do ano um grande seminário de turismo com foco em segurança, para que nós possamos vir a discutir esse momento que nós estamos vivendo. No próximo bloco, além do turismo no interior do Estado, outros setores como agricultura, pecuária e pesca também precisam estar no radar dos nossos governantes em 2019. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos já. Rio em Foco aqui. Política e economia caminham juntas. Voltamos com o especial Agenda de Futuro Turismo e a retomada do setor de óleo e gás. Para além do turismo, importantes setores como o agronegócio são responsáveis pelo desenvolvimento da economia do Estado. Nós não podemos esquecer que o Estado do Rio não é um Estado apenas urbano, ele é um Estado rural. Tem inúmeros setores que dependem da terra, dependem da agricultura, da pecuária. E nesse sentido é necessário que políticas públicas também incentivem esse setor, normalmente muito fragilizado no plano político. Os setores urbanos, metropolitanos, têm mais densidade política do que os setores rurais. Entretanto, se nós observarmos o que acontece nos supermercados, nós percebemos que o que nós comemos vem da terra e das regiões produtoras do Estado do Rio, Friburgo, inclusive aqui da região de Santa Cruz. De maneiras que a gente tem um leque de opções bastante grande e ações que a gente tem que perseguir. Do contrário, a gente vai continuar patinando em termos de geração de empregos. Para tentar solucionar esses gargalos, instituições como a Federação da Agricultura, Pecuária e Pesca do Estado do Rio, a FAERJ, e a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro vêm desenvolvendo ações e projetos para manter as atividades dos produtores rurais, visando a expansão delas de geração para geração. Nós temos uma pauta daqui para frente, todo o sistema CNA e o SENAR, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, no caso aqui do Rio de Janeiro, tem um objetivo muito claro que é assistência técnica e gerencial. É acompanhar o produtor, estabelecendo junto com ele e com o compromisso dele, um projeto para a sua propriedade rural, em que ele adira junto com a sua família e consiga gerenciar o desenvolvimento das tecnologias que são disponíveis, novas ou já conhecidas. E, dessa maneira, tem a maior capacidade de gerar renda para manter o seu negócio e, especialmente, poder ter os filhos sucedendo o proprietário nessa atividade. É essa a nossa maior meta daqui para frente, assistência técnica e gerencial, inclusive sobre comercialização e a utilização do crédito rural, quando for o caso. E como é que a FAERJ pode participar e trabalhar junto, na verdade, para que esse desenvolvimento aconteça? Nós temos participado, já há muitos anos, de todas as atividades de governo. A FAERJ sempre trabalha com o governo do Estado, buscando tornar mais adequado, mais confortável o relacionamento do produtor rural com o poder público e sugerindo sempre as alternativas de investimento e as suas prioridades. Nós colaboramos participando do Fórum de Desenvolvimento do Estado do Rio de Janeiro, interagindo com as autoridades ligadas ao nosso setor e repartindo responsabilidades com as dificuldades de investimento, enfim, de disponibilidade de recursos para investimento, mas sempre colaborando com o poder público, não só para direcionar o seu poder, mas principalmente para que as ações do Estado, as ações que incumbem ao Estado atendam de maneira mais adequada ao cidadão fluminense, especialmente, no nosso caso, ao produtor rural e ao pescador fluminense. Na sociedade, o controle da sociedade civil organizada em instituições, e o Estado do Rio é muito rico nesse setor, as nossas co-irmãs, a Federação das Indústrias, a Federação do Comércio, a Federação das Associações Comerciais e tantas instituições e entidades que representam a economia fluminense, temos que atuar sempre em parceria com o governo do Estado, examinando os seus programas, propondo programas do nosso setor, com itens que são elementares, mas que muitas vezes não compõem as prioridades de governo. O exemplo disso é o setor da pesca, que até hoje, por incrível que pareça, o terceiro maior litoral do Estado do Rio de Janeiro não tem um terminal pesqueiro para receber e comercializar o pescado desse litoral tão vasto. Nós constituímos um fórum de secretários de agricultura de toda a região da Baixada, de Magé até Angra dos Reis. Através desse fórum, nós começamos então a desenvolver uma série de ações que estão causando um impacto bastante grande sobre o cenário de produtivos rurais. E um dos focos desse fórum é justamente a questão da compra da alimentação escolar, da compra pela Secretaria de Educação desse alimento. Nós temos o nosso restaurante universitário, nós abastecemos com 5 mil refeições dia os nossos alunos, nós somos uma pequena cidade em Seropédica. E desenvolvemos um sistema de compras, de mantimentos das cooperativas agrícolas da região. Isso está causando um impacto sobre esse setor rural bastante significativo. Essa experiência nós estamos passando para outros municípios, que também tem a obrigação legal de executar compras a partir da agricultura familiar. Mas que por falta de, digamos assim, tecnologias sociais, acabavam por não utilizar todo esse potencial. Hoje, graças a essa experiência, os setores rurais próximos à nossa comunidade estão se organizando em cooperativas e estão aumentando sua renda de forma bastante significativa. Esse é um ponto importante que o fórum já tratou em outros momentos, porque existe esse potencial da compra desses alimentos, da agricultura familiar e orgânica, gera uma expectativa de ganho para essa população rural gigantesca. Só que, às vezes, é muito pouco olhado e a gestão disso sempre fica muito dificultada. A questão da gestão é um desafio que nós temos já tecnologia, digamos, tecnologia social para orientar as diversas prefeituras e eu acredito que nós estamos obtendo bastante sucesso. Sobre a questão da agricultura orgânica, é importante mencionar que nós temos, também em Seropédica, uma área de 40 hectares focada unicamente na produção orgânica. Essa é considerada a maior unidade de produção orgânica institucional do país. Essa experiência de você produzir alimentos orgânicos em um ambiente, um solo pobre, um ambiente muito difícil, é também extraordinário, porque nós estamos transferindo tecnologia para esses setores rurais a produzir com baixa quantidade de recursos financeiros. Além disso, essas regiões também sofrem com a falta de investimentos em setores básicos, como saúde, transporte e saneamento básico. A nossa prioridade é o interior do estado do Rio. Todos nós sabemos que o adensamento populacional da capital e da região metropolitana vai encarecendo e dificultando muito as alternativas de locomoção, saneamento básico, atendimento de saúde. Tudo isso dificulta. Eu creio que uma excelente alternativa é interiorizar o desenvolvimento do estado do Rio para o interior do estado. O município Seropédica é um município que tem os piores índices de sustentabilidade ambiental e um dos piores índices sociais do estado inteiro. Portanto, isso nos coloca dentro de um contexto de desafios socioambientais gravíssimos. Nos parece que, portanto, como consequência desse cenário de destruição socioambiental que sofre a Baixada e a Zona Oeste, de uma forma geral, a universidade tem que ser ouvida através dos seus projetos, através das ações de extensão que desenvolve, que não são poucas, são inúmeras. Apenas a região de Seropédica, que é um município, como eu disse, que sofre os piores indicadores ambientais do estado, nós temos inúmeros projetos apontando para a sua recuperação. Em relação ao município, então, a parceria já ocorre? Sim. Nós participamos de inúmeras ações junto com forças políticas vinculadas a prefeituras, mas também com organizações sociais, como cooperativas, por exemplo. A gente vai para um rápido intervalo e voltamos no próximo bloco com a retomada do setor de óleo e gás. Rio em Foco aqui. Política e economia caminham juntas. O estado do Rio é o maior produtor de petróleo do país, responsável por 74% de toda a produção nacional. Em paralelo, o setor de energia vem atravessando grandes transformações. Estamos vivendo um período de transição energética, a caminho de uma economia de baixo carbono. É preciso repensar o setor de óleo e gás e adaptá-lo a todas essas mudanças. O desafio é transformar as reservas de petróleo em arrecadação, empregos e riqueza, enquanto ainda há demanda por esse combustível fóssil. Nós temos aqui no Rio, você citou no Intróito, a questão do pré-sal, que é uma riqueza extraordinária e essa riqueza não é infindável. Ou seja, a época do petróleo vai acabar e o petróleo vai continuar debaixo do mar. Porque existe toda uma mudança de comportamento das pessoas. E eu acho que todos nós, lideranças empresariais e políticas, temos que trabalhar o máximo possível, destravar o máximo possível para que essa riqueza possa ser retirada da natureza e distribuir para a sociedade. Eu não vejo isso. Eu tenho visto no passado muitas discussões de lideranças políticas com a Petrobras e que eu acho que é uma pena, porque quem está sendo prejudicado é o povo, a população que não tem isso claro em sua cabeça. Durante o período em que o Rio avançou bastante, em que a gente tinha o petróleo a preços muito altos, a gente via uma necessidade de discutir o Rio além do petróleo. E a gente falhou nesse debate? Não, falhou porque, infelizmente, algumas lideranças políticas preferem o mais fácil do que o mais eficiente. O que se fez no passado? Se gravou o provento advindo do petróleo para pagar gastos correntes, que é a coisa mais ineficiente possível. Se uma empresa gravasse seu faturamento para pagar custos fixos da empresa, claro que ela quebraria. E como quebraria? Como o Rio quebrou. Eu espero que o governo que vai assumir agora em janeiro faça o seu dever de colocar as contas em dia de uma forma austera, como as empresas em recuperação fazem. E o petróleo vai servir para construir, você chamou o pós-petróleo, para as atividades que fiquem. Por exemplo, e a mais importante, é a educação e a capacitação das pessoas para um mundo completamente diferente do atual. De acordo com o panorama da indústria do petróleo no Rio de Janeiro de 2018, são previstos investimentos de até 3 bilhões de reais por ano nesse setor em todo o Brasil. Apesar do potencial inegável dessa indústria, as cidades precisam reduzir a dependência econômica dos royalties do petróleo, investindo em setores como construção civil. A lição do passado tem que nos servir. Nós temos que olhar para o pré-sal, para a produção de óleo, gás, como uma coisa que tem que apenas sedimentar o desenvolvimento. E não ele ser somente o fator desenvolvimento. A âncora, né? A âncora. Ele tem que sedimentar, ele tem que ser a alavanca para isso, para que nós possamos efetivamente criar atividades de longo prazo, duradouras para a economia. É lógico que tem uma agenda sustentável toda para ser feita em cima do Rio de Janeiro, mas o petróleo associado à construção civil, eu acho que são duas linhas que poderiam tirar o Rio de Janeiro de uma crise atual. Nesse ponto, a gente tem aí a retomada do setor de óleo e gás. Esse ano, recentemente, a gente teve aí a Rio Oil & Gas, que mostrou qual é uma agenda inteira que a gente tem pela frente com o tema de óleo e gás. Como o Cefete pode ajudar na construção dessa agenda e de olhar para esse ativo que o Rio de Janeiro tem? Bom, eu acho que o Cefete pode ajudar em várias frentes, né? Seja colaborando na confecção dos projetos, seja colaborando na capacitação daqueles que vão trabalhar nos projetos, e seja através de cursos de graduação, de cursos técnicos. A gente tem vários cursos relacionados à área em questão. A gente tem engenharia de automação, engenharia civil, engenharia mecânica. Nos cursos técnicos, a gente tem curso de automação, curso de mecânica. Alguns temos campos espalhados pela região serrana e por Itaguaí também. Então, eu acho que o Cefete pode ser um grande parceiro na colaboração de projetos e de mão na massa também para o desenvolvimento do setor. Como essa questão da transição energética do petróleo para as energias renováveis está sendo trabalhada dentro do Cefete? No Cefete, a gente tem uma agenda sustentável. A gente trabalha com grupos de pessoas que estão atuando na coleta seletiva, no lixo zero, em energias renováveis. A gente tem várias frentes dentro da instituição que podem colaborar muito com isso. E hoje já presta serviço internamente? Sim, sim. Já participa de vários fóruns e internamente a gente faz com que isso aconteça dentro do campus. Que não é um campus só, tá? Deixa eu deixar claro para vocês que o Cefete, na realidade, ele tem oito campos. Espalhado pela região serrana e mais a região Angra e Itaguaí. Nós temos que também mudar um pouco da nossa dependência da indústria do petróleo. Como, por exemplo, estimular um pouco a indústria naval, trazer outras atividades econômicas para o estado do Rio de Janeiro para que a gente não fique tão dependente. É possível, e nós queremos isso e vai acontecer, uma recuperação da indústria do petróleo no Rio de Janeiro, com a recuperação da Petrobras. Mas nós temos que nos lembrar que o petróleo não vai durar para sempre. o petróleo vai acabar. Então o estado do Rio de Janeiro tem que se preocupar com outras opções econômicas. Agora, para que tudo isso possa acontecer, é preciso também investir muito na segurança. Turismo sem segurança não vai acontecer. Então, são áreas que nós temos que prestar muita atenção para que a gente possa realmente levantar a economia do estado do Rio de Janeiro. O Rio em Foco Especial Agenda de Futuro fica por aqui. Na próxima edição, o tema é educação e empreendedorismo. Já se inscreveu no nosso canal do YouTube? Vai lá! Para ver esse e outros programas, você também pode acessar o site do Fórum de Desenvolvimento do Rio. TV Alerja, o canal do povo fluminense. Até a próxima! Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto